Foi meu pai... eu tenho 36, sou de 82. Primeira... acho que foi meu pai que comprou um computador lá pra casa chamado MSX e levou, e meu irmão era mais velho, ele começou a mexer naquilo e fazer uns programinhas. Meu pai trabalhava, ele era na lista de sistemas, numa indústria farmacêutica, então ele tinha sempre acesso a esses computadores, essas coisas. E eu lembro da gente ficar jogando um joguinho, que era o Decathlon, tinha que ficar fazendo assim com as teclas, pra ele correr, e meu pai ficou bravo, porque a gente só... tipo, o teclado todo novinho, as teclas todas fodidas já, do direito e esquerdo, que a gente só usava aquilo, pra ficar correndo. Mas acho que foi a primeira... Primeiro... mas internet mesmo, acho que foi com o ICQ, que meu irmão tinha instalado, eu falava com as pessoas lá, nem entendia como aquilo funcionava. Falei, mas como é que eu tô falando com as pessoas do outro lado? Mas faz muito tempo isso, eu tinha... 10 anos de idade? 11? Foi coisa de pai e irmão, né? Se é o mais novo, você vai levando porrada deles e tem que tentar acompanhar. Eu nem era muito das consolas, joguei Atari, mas aí depois Mega Drive, depois parei, não fiquei dos Nintendos, Playstation, nem era viciado também no computador. Acho que eu era mais old school, de ficar jogando futebol e bagunçando, acho. Não era muito dos nerds, das tecnologias, não. Tchau, tchau.